O programa Saber Direito desta semana é com o professor César Janotti e o curso é sobre história do direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá. Na aula passada, estudamos a história do direito nas sociedades grega e romana. Passamos pela legislação de Drácon, de Solon, vimos como essas sociedades se constituíram, vimos os diversos períodos e a influência desses momentos sociais na resposta que o direito, que a justiça, deu na formação, na constituição dessas sociedades. Na aula de hoje, iremos tratar do período medieval e da Idade Moderna. Analisaremos os principais marcos históricos e a relevância desses períodos para a constituição, para a elaboração de novos princípios, de novas normas, de novas codificações que foram extremamente relevantes naquele momento e são, até hoje, normas que influenciam o nosso ordenamento, que norteiam significativamente a elaboração de normas, de legislação, do ordenamento como um todo. Vamos iniciar a aula de hoje ainda fazendo um link, nos aproveitando ainda do aspecto tratado na última aula, referente ao Império Romano. O Império Romano, como se sabe, foi um dos maiores e mais duradouros do mundo ocidental. No entanto, vários aspectos acarretaram na queda, no declínio desse Império. Inicialmente, podemos destacar a grande dificuldade de se administrar, de se gerenciar com segurança a vasta extensão territorial conquistada pelo Império Romano. Os altos impostos cobrados pelo Império Romano, de forma a manter toda a estrutura pública administrativa até então existente, os próprios gastos públicos, a inflação, a própria corrupção dos governantes, tudo isso contribuiu para a queda do Império Romano. Um outro aspecto extremamente relevante para a queda do Império Romano foi o fortalecimento, a consolidação da Igreja Apostólica Romana. Nesse período, houve uma consolidação dessa Igreja que pode ter contribuído, pode ter contribuído, não, que seguramente contribuiu para essa queda do Império Romano, conforme vamos estudar a seguir. Nesse momento, eu gostaria de chamar a primeira pergunta do aluno. Eu queria saber se existe alguma relação entre o crescimento do cristianismo e a queda do Império Romano. Obrigado, Tiago. Como eu antecipei, realmente a consolidação do cristianismo, da Igreja Católica, foi um dos aspectos que contribuiu para a queda do Império Romano. Até então, os imperadores eram os únicos comandantes das forças armadas, eles eram os únicos gestores e norteavam, encabeçavam também as ações religiosas. Alguns, inclusive, eram confundidos com a própria figura de Deus. Os imperadores, os grandes imperadores, eles se colocavam nessa posição até para legitimar a sua própria autoridade, legitimar os seus atos e o seu poder. No entanto, para o cristianismo, o reino do céu é inquestionavelmente superior aos reinos existentes aqui na Terra, aos reinos comandados pelos homens. De modo que quem detinha exclusivamente um contato direto com Deus eram os representantes da Igreja, eram os bispos, eram os papas, os padres, não cabendo essa atribuição aos governantes. Os governantes, na verdade, deveriam obedecer àqueles que detinham um canal exclusivo, um canal direto, um meio de comunicação direto com Deus. Um fato marcante dessa transição do poder absoluto dos imperadores, dos governantes, para um momento de submissão aos preceitos religiosos e ao comando da Igreja Católica, se deu quando Teodósio, que foi um dos imperadores eleitos, como vimos nas aulas anteriores, havia uma disputa prévia para se escolher o governante. Havia um procedimento natural, um procedimento comum, de que aquele que vencesse essa disputa para o imperador, ele deveria sentar-se ao lado do bispo, na época era o bispo Ambrósio, para receber a sua bênção, que antecedia o momento da coroação. Um pouco antes desse momento, de sentar-se ao lado do bispo e receber a sua bênção para a assunção, o bispo Ambrósio ordenou que o imperador Teodósio, o imperador escolhido, eleito, fizesse uma confissão pública de seus erros eventuais, seus pecados, digamos assim, o que foi recusado pelo imperador Teodósio. Contudo, alguns meses depois, o imperador Teodósio, com imenso temor de ser excomungado pela Igreja Católica, de ter sua gestão acometida de instabilidade social, de algumas iras decorrentes dessa desobediência, ele aceitou fazer uma confissão pública, então, vestido o chamado saco de penitência, ele apareceu em público, fez a confissão e foi perdoado pelo bispo. A partir desse momento, ficou evidente que o imperador deveria guardar obediência aos gestores, àqueles que detivessem o poder na Igreja Católica. Deveria obedecer ao bispo, momento a partir do qual foi caracterizada uma inversão de forças. O imperador, que até então, em muitos momentos era visto como o próprio Deus, ele passou a ser subordinado, ao menos ideologicamente, e também para pautar, para limitar suas condutas, seus atos diários, sua ação como administrador, que era, aos preceitos religiosos estabelecidos pelos bispos, que eram aqueles que detinham uma comunicação com Deus. Bom, com a ruína do Império Romano e toda a fragilização social dessa época, a sociedade romana ficou muito vulnerável, muito exposta também aos ataques e às invasões bárbaras. Bárbaros esses considerados como os integrantes dos povos da região da Germânia. Os povos bárbaros, eles possuíam hábitos bem diferentes daqueles que tinham o povo romano. Os povos bárbaros, eles ainda tinham costumes de se vestir com peles de animais, habitavam moradias rústicas, eram seminômades, e as guerras eram essenciais para a sua economia. Eles não, até então, eles não tinham à sua disposição mecanismos de economia, não praticavam atos de comércio propriamente dito, não desenvolviam a agricultura bem aperfeiçoada, de modo a ter o seu próprio sustento. Então, a economia deles era baseada essencialmente na guerra. Essas invasões alteraram significativamente a dinâmica social da sociedade romana. Os germanos, até então, como eu disse, essas características bárbaras, eles ainda traziam arraigadas muito fortemente características de regras de costume, era uma espécie de direito constitucionário ainda, não tinham positivação de normas, tudo isso ainda era muito baseado no costume como regra principal. E os romanos já conheciam normas escritas, direito posto. Então, essa dualidade entre o costume dos germânicos, dos bárbaros, agregado ao direito romano já positivado, constituiu um sistema denominado direito bárbaro romano, que, nesse momento de transição, durante as invasões e declínio do Império Romano, acabou sendo um sistema jurídico vigente nessa sociedade. Já no final do século VI, a maior parte dos reinos bárbaros também havia se convertido ao catolicismo, construindo o primeiro passo para o fomento da ideia de uma grande república cristã. Nesse período, houve um desenvolvimento considerável do direito canônico, já foi um indício, as primeiras etapas do que posteriormente se consolidaria como direito canônico, foi formado a partir desse primeiro momento, com a conversão ao cristianismo dos reinos bárbaros. um importante aspecto também desse período medieval diz respeito ao sistema feudal, ao feudalismo. Com a degradação do sistema comercial do Império Romano, os habitantes das cidades migraram para zonas rurais, principalmente para promover, para cultivar suas próprias plantações, seu próprio alimento, já que o sistema comercial, a economia estava extremamente degradada. Esse retorno ao campo, esse retorno à sociedade rural, num primeiro momento, deixou a sociedade extremamente fragilizada. Eles não tinham à sua disposição instrumentos que até então eles conheciam e tinham à sua disposição nas cidades. Com essa fragilização da sociedade rural, dessas localidades, alguns senhores passaram a edificar fortalezas, fortificações para proteger minimamente essa população agora rural. Quando ocorria a ameaça de invasão, quando se observava que invasores estavam por vir, era dado um sinal, as pessoas se refugiavam dentro dessas fortificações, dentro dessas fortalezas, para se protegerem e manterem suas posses, suas propriedades. Em contrapartida, como uma contribuição, uma retribuição a essa proteção dada, a população entregava nas mãos desses senhores, os senhores feudais, que eram os donos dessas fortificações, parte de sua produção, como uma espécie de tributo, uma contribuição mesmo, uma contraprestação pela proteção que estava sendo oferecida pelos senhores feudais. Em linhas gerais, esse era o sistema feudal, dentro dos limites do feudo, o senhor, que era o responsável pela proteção e por conta disso ele cobrava uma contraprestação, ele passou a ser uma autoridade maior. Então, ele que estabelecia as regras, ele que determinava os direitos, ele que julgava as eventuais controvérsias entre os seus integrantes, ele era a autoridade maior dentro daquele feudo. Porém, quase sempre esses senhores guardavam obediência aos preceitos do catolicismo. Inclusive, nesse momento, vários bispos foram colocados em cada um desses feudos como um mecanismo de controle e fiscalização, podemos dizer assim, das atitudes dos senhores feudais, e também como uma forma de manter essa hegemonia, esse domínio da Igreja Católica nesses núcleos de poder constituídos pelos feudos. Ainda na Idade Média, um importante acontecimento muito significativo para a formação e consolidação do direito foi o surgimento das primeiras universidades europeias. A universidade mais antiga que se conhece no mundo ocidental, segundo alguns estudos, é a denominada Universidade de Caruem, localizada no Marrocos. Alega-se que ela foi fundada mais ou menos no ano de 859 depois de Cristo e até hoje está em funcionamento junto com o mosteiro. Na Europa medieval, no entanto, a primeira universidade que se tem notícia é a Universidade de Bolonha, que surgiu no ano de 1088. dois anos depois foi fundada a Universidade de Paris e por aí muitas outras foram sendo construídas pela Europa, foram surgindo na Europa. O grande legado que essas universidades deixou para o universo jurídico é que houve a partir de então uma sistematização do ensino. O ensino nessas faculdades também era atribuição da Igreja Católica e houve uma sistematização principalmente em relação à gramática, lógica e retórica. Essa última muito utilizada desde os gregos na constituição do direito e também na defesa de direitos e obrigações. Como dissemos na aula anterior, o direito na Grécia Antiga se fundava no conceito de que a justiça deveria estar presente na consciência coletiva dos indivíduos e não apenas através dos profissionais. Então, a retórica ganhava relevância, ganhava relevo, era muito importante para que todas as pessoas, todos os cidadãos pudessem exercer efetivamente os seus direitos. A língua utilizada no ensino jurídico, não apenas no ensino jurídico, mas no ensino dessas universidades era o latim, pois se considerava naquela época que latim era a língua de Deus, a língua através da qual Deus se comunicava era o latim. O ensino superior era basicamente dividido em ciclo básico e um ciclo posterior, um segundo ciclo superior. Nesse ciclo, somente nesse ciclo superior, é que os alunos efetivamente estudavam disciplinas relacionadas à medicina, direito e à teologia. Naquele momento, o ensino jurídico nas universidades era dividido basicamente em direito romano e direito canônico. Não existiam outros segmentos a serem ministrados, haja vista que esses eram os dois principais ramos do direito até então postos, até então utilizados pelas grandes sociedades daquele momento. outro aspecto igualmente relevante da idade média diz respeito à influência da filosofia na constituição de um corpo jurídico, de ideais jurídicas, nessa construção de ideias jurídicas até então vigentes. Devido à influência grega, todo e qualquer sistema vigente na idade média necessariamente deveria ter um embasamento filosófico, deveria ter um fundamento filosófico para dar legitimidade a ele. Nessa mesma linha, a Igreja Católica sentiu a necessidade de dar uma nova roupagem, de trazer elementos da filosofia para a sua própria doutrina cristã, de modo que alguns filósofos vinculados à Igreja se valeram de ensinamentos até então naquele momento já conhecidos, já difundidos, principalmente na Grécia Antiga, e fizeram um paralelo, transmutaram essas ideias filosóficas para o catolicismo, de modo a dar o necessário embasamento teórico, filosófico ao direito religioso, que posteriormente se consolidaria no chamado direito canônico. A primeira grande influência da filosofia no direito religioso pode ser evidenciada através das obras de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um adepto da filosofia de Platão, por conta disso a filosofia de Santo Agostinho é conhecida como neoplatonismo. Platão acreditava na existência de um mundo perfeito, de um mundo ideal, paralelo ao mundo físico, que ele denominou de metafísico. Valendo-se dessas ideias de Platão e transpondo isso para a realidade religiosa, Santo Agostinho entendeu que esse mundo perfeito idealizado por Platão de acordo com os dogmas religiosos se referia ao mundo de Deus, a uma cidade, ao reino de Deus, o local que seria habitado por Deus. E essa constatação inclusive ficou evidenciada na própria obra de Santo Agostinho denominada Cidade de Deus, onde ele discorria sobre essa sociedade perfeita idealizada que seria o reino, a cidade habitada por Deus. Ainda mediante esse paralelo feito pelas ideias de Platão e a ideologia cristã, Santo Agostinho afirmava que o Estado, justamente por não ser esse mundo perfeito, esse mundo idealizado, ele seria algo injusto, somente o reino de Deus seria um local justo, igualitário, com dádivas, dentre outras coisas, cabendo ao Estado gerir uma sociedade injusta em decorrência exatamente da imperfeição dessa própria entidade e também pela própria imperfeição dos homens que eram os governantes desses Estados. Uma segunda contribuição relevantíssima para essa transposição da filosofia tradicional para dar um embasamento filosófico à doutrina cristã, podemos atribuir as obras de São Tomás de Aquino. Diferentemente de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino utilizava como base filosófica as ideias de Aristóteles. Ele não se utilizava das ideias de Platão. Para Aristóteles, existia um ser uno, inicial, perfeito, universal e atemporal que seria um grande regente, uma força maior do universo. Essa ideia foi aproveitada por Santo Tomás de Aquino e ele atribuiu que a figura desse ser uno, inicial, atemporal, seria a própria figura de Deus. Ou seja, foram feitas meramente o estabelecimento de comparativos e adaptações da filosofia já existente na Grécia com os aspectos cristãos. O que se acreditava existir apenas ganhou uma roupagem nova dentro dos preceitos cristãos, de modo a conferir legitimidade filosófica à doutrina cristã que se consolidava cada vez mais. Ainda em Santo Tomás de Aquino existiam três tipos de leis. A primeira é a chamada lei eterna que seria referente à ordem existente no universo. Seria uma composição de todas as ciências que existem. Seria algo de extrema complexidade que somente poderia ser compreendido por aquele ser uno inicial maior que se sabia que se conhecia que os gregos os filósofos gregos acreditavam existir que de acordo com a doutrina cristã católica seria atribuída a figura de Deus. Uma segunda categoria de normas seriam as leis naturais que seriam revelações que Deus fez aos homens através de concessão da sua inteligência pois quem detinha efetivamente a inteligência seria Deus porém ele fazia concessões aos homens e teria como base a própria palavra deixada por Deus seria a bíblia os mandamentos palavra essa que deveria ser seguida fielmente por todos os homens em suas práticas cotidianas. A terceira categoria dessas leis seria a chamada lei positiva referente a lei formulada pelo próprio homem de acordo com santo tomás de aquino essa lei positiva feita pelo homem ela sempre seria injusta ela sempre seria imperfeita haja vista que ela é apenas o reflexo ela é apenas a criação de um ser igualmente imperfeito se o ser é imperfeito ele só pode criar normas imperfeitas se ele é injusto ele vai criar normas injustas somente a lei eterna a lei maior a lei de Deus seria completamente justa seria completamente razoável com esse pensamento a conclusão é lógica a igreja católica necessariamente seria a guardiã dos ensinamentos e das interpretações da palavra de Deus seria também quem conheceria a própria vontade de Deus quem poderia transpor isso aos homens e por conta disso somente ela a igreja poderia formar esse link com Deus e proporcionar minimamente aspectos justos para nortear as sociedades assim os estados e os seus governantes necessariamente deveriam obedecer aos dogmas da igreja católica pois somente ela poderia conduzir ao caminho da justiça da igualdade dentre outros aspectos sustentados pela filosofia católica cristã desse modo consolidada essa inversão feita essa justificativa filosófica da submissão da submissão do estado aos preceitos católicos aos aspectos religiosos o direito canônico ganhou um status diferenciado ganhou muita relevância se sedimentou consideravelmente o direito canônico em princípio é um nome dado ao direito da comunidade religiosa católica cristã canônico deriva do termo canon que significa em grego regra imperativos de conduta de comportamento seriam parecidos com o que entendemos atualmente como regras os canones essas regras como dissemos elas eram adotadas consolidadas por um concílio ecumênico que era uma reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões em princípio religiosas o primeiro desses concílios que estabeleceram inúmeras regras os canones foi feito por Pedro em Jerusalém logo após a morte de Cristo bom o caráter universal da igreja e o domínio no campo religioso entre os séculos 8 e 15 deram a esse direito um caráter unitário que nenhuma outra instituição poderia oferecer no período com o crescimento da igreja católica estava extremamente sedimentada por quase toda a Europa e a consequente submissão que os governantes os gestores os imperadores tinham as autoridades eclesiásticas isso atribuiu à igreja católica conferiu à igreja católica inúmeros poderes para poder regulamentar regrar e de certo modo tomar para si parte do controle das ações estatais dessas sociedades até então existentes vamos fazer uma breve pausa nesse momento para mais uma pergunta do aluno o direito canônico somente se preocupa com aspectos religiosos e dogmas cristãos é interessante essa pergunta como eu disse inicialmente o direito canônico se preocupava com aspectos católicos no primeiro momento os cânons as regras eram transmitidas pelos bispos e pelos padres durante as missas durante as celebrações eram assimiladas pela comunidade católica como princípios a serem seguidos não apenas na vida na comunidade cristã mas na vida comum na vida em sociedade desse modo esses cânons cânons essas regras inicialmente estabelecidas elas objetivavam num primeiro momento a regra regrar a vida na comunidade cristã porém sempre com os olhos voltados para a sociedade em geral sempre tinha essa dualidade a função inicial o objetivo principal era a vida na sociedade cristã porém num segundo momento isso naturalmente era estendido através dos seguidores para a vida comum em sociedade some-se a isso que era um ideal da igreja católica que fosse construída uma sociedade justa perfeita em harmonia com os ditames católicos por isso se justifica por essa razão se justifica a criação de normas de conduta para os seus seguidores que naquele momento eram a maioria dos representantes das sociedades até então existentes aos poucos com esse fortalecimento do direito católico cristão o próprio julgamento de inúmeras questões passaram ao domínio da própria igreja inicialmente a igreja tinha à sua disposição os chamados tribunais eclesiásticos que eram destinados em princípio ao julgamento de questões inerentes a aspectos religiosos não havendo até então uma atribuição uma competência para julgar questões alheias estranhas aos aspectos meramente religiosos então ficava a critério desse tribunal eclesiástico questões relacionadas a casamento algumas coisas relativas a própria paternidade alguns momentos nós também podemos observar questões referentes à adoção afinal de contas a filiação advém de um sacramento que é uma das postulações católicas e por conta disso com o passar do tempo algumas questões que não diziam respeito aos aspectos religiosos passaram a ser incorporados no rol de competência desses tribunais eclesiásticos inclusive no ano 313 o imperador Constantino por exemplo ele permitiu que as partes se submetessem voluntariamente a seu próprio critério a jurisdição do bispo da sua região dando a decisão episcopal a decisão adotada pelo bispo o mesmo valor de uma decisão proferida num julgamento comum da justiça comum chamada justiça laica Ainda em relação a essa expansão do rol de competências dos tribunais eclesiásticos já no século 10 além de poder julgar os próprios padres e os religiosos da comunidade cristã os tribunais eclesiásticos passaram a ter jurisdição sobre questões envolvendo também o corpo docente e o corpo dissente das universidades pois como nós já falamos o ensino universitário daquela época era uma atribuição exclusiva da igreja católica era vinculada à igreja católica e também passou a julgar eventuais lhe desenvolvendo viúvas e órfãos que buscassem a proteção da igreja católica como ápice desses tribunais eclesiásticos podemos considerar o chamado tribunal da santa inquisição foi um tribunal muito marcante em todos os aspectos seja por seus dogmas seja pela repressão dura cruel que foi imposta durante esse período o tribunal do santo ofício da inquisição foi oficialmente aberto no ano de 1231 para julgar somente os considerados hereges os bruxos com perseguição daqueles que não eram católicos notadamente algumas alguns judeus alguns muçulmanos e algumas outras pessoas consideradas como bruxos porém aos poucos com a ampliação dessa jurisdição católica cristã com a ampliação do rol de competência quase todos puderam passar a ser processados se é que podemos falar de processo mas julgados pelo tribunal da santa inquisição então aquilo que começou somente como uma perseguição aos considerados bruxos passou a ser também aplicado para os casos de adultério para os casos de bigamia sacrilégio usura dentre outras práticas já que naquele momento em relação a usura a igreja católica não admitia o empréstimo de direito a juros abusivos a juros extorsivos o denominado processo inquisitorial ele começava através de meras denúncias meras delações meros relatos ou até mesmo boatos dos populares que se dirigiam às autoridades eclesiásticas ou aos bispos e informavam sobre o possível cometimento de atos de bruxaria ou de bigamia como vimos posteriormente com esse avanço do rol de competência do tribunal da santa inquisição essa delação esses boatos essa entrega feita por parte de um cristão em relação a um bruxo a um herege isso de certo modo era fomentado era até mesmo estimulado pois parte dos bens dessa pessoa considerada bruxa ou transgressora caso fosse comprovada a culpa dessa pessoa parte dos seus bens ficaria para quem a delatou e a outra parte desses bens seria entregue à própria igreja católica então esse essas denúncias esses boatos acabavam sendo interessantes de certo modo para a parte dos indivíduos que de algum modo poderiam ter objetivos outros diferentes daqueles meramente referentes às transgressões dos preceitos cristãos também poderia haver um interesse em relação aos bens dessas pessoas que passariam para eles para frear um pouco para limitar um pouco esses boatos essas delações essas denúncias caso fosse constatada que essa denúncia não era verdadeira que essa denúncia era falsa era mentirosa essa pessoa que delatou indevidamente ela também poderia responder com seus bens ou com a própria vida mais uma vez reforçando aquela ideia do falso testemunho como já vimos em diversas passagens de nossa história depois de instaurado o processo inquisitorial tentava-se ouvir o acusado porém em muitas das vezes o acusado sequer conhecia a acusação que se recaía sobre ele então como era possível ter uma defesa proporcional promover alguma defesa sustentar alguma coisa para se proteger para se defender dessa delação desses relatos sem ao menos conhecer o teor dessas isso obviamente impedia obstava qualquer tipo de defesa deixando ainda mais vulnerável mais fragilizado e sujeito às duras sanções que eram impostas pelo Tribunal da Santa Inquisição ao se tentar ouvir o acusado e caso esse não confessasse não falasse não assumisse espontaneamente os seus delitos as suas transgressões diversos métodos de tortura eram empregados para obter essa confissão e esses métodos eram dos mais duros dos mais cruéis que podemos imaginar podemos destacar dentre inúmeras barbaridades a chamada roda do esmagamento na qual se prendia se amarrava o acusado em uma grande roda e fazia com que essa pedra descesse um morro abaixo de modo a esmagar todos os seus ossos até que fosse obtida alguma alguma informação alguma confissão nem sempre era possível pois era muito comum que antes mesmo da confissão o acusado viesse a óbito com a confissão a morte era a pena a ser imposta caso a pena fosse imposta a um nobre essa pena normalmente consistia na pena de decapitação pois para os nobres era reservado o direito de ter uma morte rápida instantânea com pouco sofrimento se não fosse nobre aí se utilizavam as penas mais cruéis para se levar à morte de modo a causar o máximo sofrimento nesses pois para os cânones católicos o sofrimento purificava a alma então quanto maior fosse o sofrimento imposto aos transgressores desses dogmas desses princípios mais purificada estaria sua alma e esse estaria preparado eventualmente para buscar novos reinos sem essa maldade sem essa esse ânimo ruim que tomaria conta de sua alma no processo inquisitório a prova também poderia ser obtida pelos chamados meios divinos baseando-se na fé no entendimento de que Deus tudo pode Deus é autoridade maior ele é justo e por ser justo ele jamais iria permitir que pessoas fossem injustiçadas desce modo era muito comum amarrar uma pedra pesadíssima em uma pessoa e lançar em um rio profundo de modo que se essa pessoa fosse inocente Deus por ser justo e por não permitir que injustiças acontecessem ele iria salvar essa pessoa essa pessoa não iria morrer afogada seria um meio divino de proteção e aplicação da justiça para completar o pensamento católico medieval como ninguém se salvava obviamente dessas práticas a própria igreja se vangloriava de nunca ter errado ela informava que o método era perfeito se a pessoa não retornou era porque Deus justo assim não o quis então o método era perfeito infalível de modo a estimular a própria sequência a própria continuidade das atividades do tribunal da santa inquisição também referente a idade média podemos destacar o início do chamado direito comercial uma das principais características do ser humano desde os tempos mais primitivos é a capacidade de produzir alimentos produzir coisas e até mesmo de trocar o excedente dessa produção pode-se dizer que o comércio é quase que uma condição humana desde sempre o ser humano se adaptou a fazer escambos fazer trocas a comercializar fazer praticar atos de comércio propriamente dito até o império romano essas trocas elas esse comércio melhor dizendo estavam regidos por alguns poucos aspectos constantes no corpo júri civiles porém com o passar do tempo esses critérios foram se mostrando insuficientes uma dessas razões talvez a principal delas é simples o direito canônico proibia os judeus de possuírem terras então como meio de vida de subsistência eles passaram a se dedicar a atividades comerciais e até hoje é muito comum aos povos do oriente médio também aos judeus essa prática habitual essa habilidade que eles têm em relação ao comércio como consequência dessa pluralidade de práticas parte das práticas comerciais estavam sendo feitas realizadas desenvolvidas pelos seguidores do direito canônico e outra parte estava sendo feita por judeus que não seguiam que eram afastados dessa dessa aplicação do direito canônico naturalmente surgiu uma necessidade de se estabelecer regras mínimas que pudessem conciliar as duas coisas pois apesar de ter essa cisão entre seguir ou não o direito canônico alguns poderiam outros não determinados povos estavam excluídos em relação ao comércio essas coisas se misturavam estavam intimamente imbricadas e era necessário criar um conjunto de regras que fosse comum a esses dois segmentos de forma a regulamentar essas práticas comerciais dentre todas as pessoas quem quer que sejam dentre todos os envolvidos daí surgiu o que podemos considerar como o marco inicial do direito comercial tal como conhecemos hoje com regras um pouco mais universais de abrangência maior de envergadura maior que consiga regras essas aptas a regulamentar a prática comercial entre diversos segmentos atualmente nós temos diversos dispositivos de direito comercial não apenas para regular o ordenamento interno mas também as próprias relações internacionais e por conta disso o regramento comercial não pode ser compartimentado nessas relações internacionais por exemplo são necessárias regras que promovam a igualdade de condições que estabeleçam critérios normas comuns a todos envolvidos para possibilitar a realização de práticas de comércio nesse período inclusive surgiram as primeiras normas referentes a títulos de crédito para se evitar que grandes quantidades que grande quantidade de dinheiro fosse movimentada fisicamente e aspectos relacionados a fiança que até hoje fiança no sentido de confiança de práticas que necessitam necessária essencialmente da confiança entre os contratantes para poderem se aperfeiçoar por fim um outro aspecto muito importante desse período já no finzinho da idade média porém igualmente importante e que marca significativamente o mundo jurídico principalmente em relação ao direito constitucional de respeito a carta magna e ao reino de João sem terra ao reinado de João sem terra nesse ponto gostaria de fazer mais uma breve pausa para a pergunta do aluno a monarquia inglesa teve um rei conhecido como João sem terra como isso é possível? essa pergunta realmente é curiosa como pode de um rei ainda mais da monarquia inglesa sempre conhecida pelo seu grande poder pela sua dominação ser conhecido como João sem terra bom João sem terra ou John Lachlan o termo utilizado em inglês ele ascendeu ao trono inglês com a morte de seu pai o rei Henrique II durante esse período a Inglaterra ela se envolveu em inúmeras guerras em inúmeros conflitos que resultaram na perda significativamente das posses das terras inglesas inclusive antes de João sem terra assumir o trono o seu pai foi foi feito prisioneiro por conta de um em decorrência de uma dessas guerras com o império sacro com o sacro império e foi exigida uma quantidade uma quantia de dinheiro extremamente elevada para para a libertação do seu pai então por conta de todo esse cenário turbulento quando João efetivamente assumiu o trono inglês praticamente a Inglaterra estava esvaziada de muitas de suas posses tinha perdido terras na França dentre outras daí esse essa alcunha esse nome João sem terra que foi imposta para esse governante inglês o importante desse período para sintetizarmos bem diz respeito a carta magna inglesa nessa época ainda havia uma concentração muito grande de poder nas mãos do governante e havia em consequência disso uma insatisfação muito grande por conta dessa concentração de poder desse modo inúmeros barões que ainda herdavam parcelas de poder eles exigiram a elaboração de um texto que fosse uma garantia para eles e também contivesse os abusos os desmandos desse governante nesse período por conta da crise inglesa João estabeleceu duros impostos altíssimos impostos que realmente contrariaram bastante essa classe que veio a a se rebelar a se insurgir contra o gestante para que fosse para que fosse criada uma norma apta a tirar uma parcela desse poder das mãos do governante e garantir essa posição de destaque a perpetuação a permanência desses possuidores de bens dessa categoria mais privilegiada mais abastada no seu status de poder essa carta foi chamada de carta magna libertatum e é considerado um dos documentos jurídicos mais importantes do homem e ela é considerada por muitos como o início do constitucionalismo tal como conhecemos hoje foi o primeiro passo da história para o fim do absolutismo e ao mesmo tempo limitou os poderes dos governantes e deu elementos deu margens para a consolidação do constitucionalismo tal como conhecemos hoje nessa carta magna foi reconhecida que o rei não mais estava acima da lei e o estado também deveria respeitar suas próprias normas com isso foi o surgimento do que chamamos de estado de direito que é um conceito que nos influencia com o qual adotamos até hoje bom por hoje é só estudamos o direito no período medieval até o início da idade moderna na próxima aula continuaremos com o estudo da idade moderna analisaremos aspectos referentes ao iluminismo a influência desse e o sistema jurídico da comum law mais uma vez obrigado até a próxima tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br é só acessar o site O que é isso?